Lavar louça, Karim. Olha, Karim, na casa da minha mãe não precisava lavar louça. Aqui eu tenho que lavar louça, estender roupa. Eu já trabalhei a semana inteira, tô cansado, não vou lavar louça. Mas, meu filho, me conta como é que tá, meu bem. Você tá se adaptando, ela tá cuidando direitinho de você, das suas coisas? Ela tá aprendendo ainda, né, mãe? Mas, com o tempo, ela vai dar certinho. Ah, tá fazendo a comidinha do jeito que você gosta? É, eu ainda sinto saudade da comida da mãe, né, mas... Não fala nada, que ela fica com um pouco de ciúme. Mas a mãe podia fazer essa semana uma comidinha pra mim, deixar uma marmita aqui. Eu faço, sim, uma comidinha. Eu trago a marmitinha pra você, tá, meu bem? Quando você não ficar com saudade, tá? Ó, o café tá pronto, tá? Tá, mas pode trazer aqui pra mim? Eu vou trazer café pra ti. Ah, para, né, olha o teu tamanho. Se vocês quiserem, ó, tá lá na mesa, vão lá, pegam o café, botam na xícara. Eu não vou, eu não sou empregada, gente, pra ficar trazendo café pra vocês. Ah, dá licença. Tá vendo como é que ela é? Meu filho, onde você foi se enfiar, pelo amor de Deus... Nem pra trazer um café, até pra trazer um café ela se custa. Mas você tinha que ter vivido ali isso antes de casar. Como é que você vai ter um morango com uma mulher dessa? Ah, não te escutei, né, mãe? Não traz nenhum cafezinho pra você, não traz sua comidinha e te dá na mão? Meu Deus. Mas deixa, meu filho, eu vou lá pegar o cafézinho pra você. Você quer uma bolachinha também? Não, só um cafezinho, mãe, por favor. Cafézinho? Obrigado, tá? Ô, Karim, pô, eu já tô atrasado, tu ainda não lavou meu uniforme? Olha, por que que tu não botasse na máquina? Pô, mas por que que tu não colocou na máquina ainda? Já tô atrasado. Olha, era muito fácil, tá? Era só tu abrir a máquina, botar o teu uniforme, e se tu não botasse, eu não lavei. Lá na casa da minha mãe não era assim, lá na casa da minha mãe eu tinha roupa passada, lavada. Ah, pois é, eu na casa da minha mãe, eu lavava a minha roupa, tá? Então, assim, ó, infelizmente não tá lavado o teu uniforme, dá um jeito. Já se viu folgado agora eu lavar o uniforme dele, tem que tá me preocupando com isso. Ah, faz um favor, né? Oi, mãe, como é que tá? Tudo bem? Deus te abençoe, como é que você tá? Tudo certo. Mãe, consegue lavar essa roupa no uniforme? Sua roupa, meu filho? Como assim, nem sua roupa ela tá lavando? Não, nem me fala, mãe. Meu filho, o que você vai fazer com essa mulher? Mas vamos, vamos entrar. Eu vou lavar essas roupas pra você. Tem um cafezinho, mãe? Tem, tem um cafezinho, sim. Acabei de passar um cafezinho fresquinho, do jeito que você gosta, tá? Onde já se viu que a lazinha não lava nem o uniforme do meu filho? Mulher que não lava a roupa do filho? Ah, não presta. Mulher que não sabe nem lavar a roupa do marido. Mas ela vai ver. Vou tirar meu filho de lá o quanto antes. Ele não vai continuar junto com ela. Não vai mesmo. Ah, absurdo. Não vou deixar ele continuar casado com ela. Ô, Sérgio. Faz o favor, tu lava aquela louça lá e faz um café pra gente tomar agora à tarde? Lavar a louça, carinho. Ó, eu, carinho, na casa da minha mãe não precisava lavar a louça. Aqui eu tenho que lavar a louça, estender roupa. Eu já trabalhei a semana inteira, tô cansado, não vou lavar a louça. Eu também trabalhei a semana toda e nem por isso eu deixo de fazer as coisas da casa, né? Olha só, faz o seguinte, vai lá fazer um café pra gente, tá? Se der, faz o suquinho e lava aquela louça lá porque eu também tô cansada e tô cheia de coisa pra fazer aqui em casa. Tá, tá, tá. Ai, do céu. Ô. Ai, eu não acredito. Eu não acredito, gente. Ele foi, deixou toda a louça, o café pra fazer. Ai, gente, não, sério, eu tô cansando disso. Eu tô cansando disso. Poxa, eu ia fazer uma omelete pra mim. Ô, Sérgio. Ô, Sérgio. Pois é, meu filho, isso é inadmissível, sabe? Não tem nem comparação, né, mãe? Não tem condição. Olha, você vê, nem suas roupas íntimas ela não lava, não dá, entendeu? Olha, eu vou te falar uma coisa, meu filho. Se você quiser pegar, se separar e vir pra cá morar com a mãe, pode vir, tá? Eu te apoio, eu tô aqui. Você não precisa ficar passando por isso, sabe? Porque mulher tem que lavar a roupa do marido, entendeu? A mulher tem que servir, colocar a comidinha ali, igual eu sempre fiz pra você. Você sempre achou a sua comida na mão aqui em casa. Bom, obrigada, tá? Entendeu? Isso é um absurdo, meu filho, você não é obrigada por ficar passando por isso. Vambora ali que eu vou pegar essa roupa sua, vou passar, tá? Você já leva a passadinha. Ô, Sérgio, o que que tu tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui, cara? Vem aqui ver minha mãe agora. Pois é, sabe o que que acontece? Eu mandei tu lavar aquela louça, tá? E tu viesse aqui pra casa da tua mãe. Você é de homem, meu filho, tá? Preguiçosa, olha aqui. As coisas que eu tenho que lavar do meu filho, nem as roupas dele você lava, sua preguiçosa. Olha como é que você fala com o meu filho, tá? Conversa direito com o meu filho. Eu trabalho o dia todo, eu não fico que nem a senhora o dia todo aí, coçando atrás dele. Vou dizer mais, tá? Eu não lavo a roupa dele mesmo, tem máquina pra isso, tá? Agora vou te dizer o seguinte, ficou lá toda a louça, ficou café pra passar. Quer saber mais? Faz você, querida. Faz você. Entendeu? Quer saber mais? Faz o seguinte. Meu filho tem que ser tratado como um príncipe. Mora vocês dois junto, fica vocês dois junto, tá? A senhora fica cuidando dele pro resto da vida, trata ele igual um bebê. Sim, é meu filho. Ele não é homem, ele não é homem. Tu não cuida dele como homem, tu cuida dele como bebê. Ele não casou pra ser maltratado, entendeu? Você não sabe colocar uma comida pra ele, não sabe servir um café pra ele, entendeu? Se eu soubesse que você era assim, eu nunca tinha apoiado esse casamento, tá, meu filho? Se você quiser vir morar com a mãe, as portas estão abertas, viu? Então tá, criar-se um filho sem braço e sem perna. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu tô indo embora, tá? Vou deixar as tuas coisas prontinhas lá na porta e tu vem morar com ela. Vai mesmo. Meu filho, você não tem necessidade de ficar passando por isso, entendeu? Você vai arrumar uma pessoa melhor que cuide de você, tá? Vem morar com a mãe, pega as suas coisas e vem morar aqui comigo. Mas sabe o que é? No fundo a Karen tem razão, mãe. Como assim, meu filho? Desculpa, eu sei que a senhora sempre fez tudo por mim, mas a senhora nunca me ensinou a passar uma roupa, a fazer os afazeres de casa. A senhora sempre fez tudo por mim, sempre tudo na mão. Então no fundo ela tem razão. Deixa eu, eu tenho que ir lá, desculpa, tá? Não vai não. Eu vou lá resolver essa situação com ela, tá? Filho, não vai não. Como assim? Pelo amor de Deus, quer dizer então que ela trata ele como um cãozinho de estimação? E é ela que tem razão ainda? E é ela que tem razão ainda?